Estamos de volta ao vivo aqui com você, sempre uma alegria. Olha só essa situação, gente. Clientes da Eletropaulo estão recebendo cobrança de seguros, de vida e odontológico, junto com a conta de luz. É aquela coisa, né? Se você não olhar direito, você nem percebe na conta. Mas duas pessoas ficaram espertas e escreveram aqui para a SPTV, contando que tomaram chá de cadeira, tentando retirar a cobrança com a Eletropaulo. E não conseguiram. Tiveram que pagar, já que estava tudo na conta, com medo de ficar sem luz. É inacreditável essa história, Cíntia Toledo? Está na porta de uma agência da Eletropaulo, no Tatuapé, na Zona Leste da capital. Conta aí para a gente esse absurdo, hein? Boa tarde. É inacreditável, né, Tralho? Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Você sabe, Tralho, que eu vou chegar em casa e vou olhar a minha conta de luz e acho que todos devem fazer o mesmo, viu? Porque o relato desses nossos telespectadores é muito parecido com o outro relato que eu ouvi aqui na porta desse posto da Eletropaulo. Um comerciante veio até aqui e me mostrou a conta de energia da casa dele. Lá também tem essa cobrança, R$ 34,90, em relação a um seguro de odontologia, algo que ele me disse que nunca pediu. E foi a mesma coisa que os nossos telespectadores disseram. Bom, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, diz que essas empresas de distribuição de energia, elas até podem oferecer outros serviços. Mas, claro, elas só podem cobrar por eles se o cliente tiver pedido e se esse pedido tiver sido feito por escrito. Mas vamos ver qual que é o rolo ainda para conseguir esse dinheiro de volta. A Ana Lúcia achou estranho o aumento no valor da conta de energia agora em janeiro. Pensou até que fosse culpa das luzinhas de Natal. Mas quando foi olhar direitinho a conta, descobriu que estava pagando quase R$ 35,00 por um seguro de odontologia. Não faço nem ideia do que seja, já é esse odonto. Você nunca pediu? Não, nem sei do que se trata. Pela quantidade de protocolos anotados ali, você imagina quantas vezes ela já tentou resolver isso. Não conseguiu e teve que pagar a conta com uns R$ 35,00 a mais. Incluir uma coisa no meio da conta, de uma conta de consumo, eu acho um absurdo. Hoje ela ligou de novo para a Eletropaulo. Eu vou passar o telefone, porque aí ela entra em contato, tá com o setor, vai ver esse caso. Se ela quiser cancelar, entendeu? Não, mas eu vou ter que pagar a conta com esse valor? Sim. Porque aí vem esse valor, é tipo do seguro, né? É odontologia. Depois de 15 minutos de musiquinha, o discurso da atendente mudou. Vou encaminhar para o setor responsável, esse setor vai receber, aí dentro de 5 dias a senhora vai receber a resposta, tá? Porque eles vão, para eles poderem revisar e devolver esse valor para a senhora. A funcionária não explicou na conversa, mas a Ana Lúcia tem o direito de receber duas vezes o valor que pagou. Tá lá na regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cobranças indevidas acarretam a devolução em dobro dos valores cobrados e já pagos, mais os juros. O Agnaldo tá na mesma briga que a Ana Lúcia. Na conta dele de energia também veio cobrança a mais. Em dezembro, cobraram R$ 34,90 por um seguro. E em janeiro, o mesmo valor para a AES Odonto. Ele recebeu até uma nota fiscal por e-mail com o nome da empresa MetLife Planos Odontológicos. Ele ligou para pedir explicações. Eles falaram que vão remolçar após 10 dias úteis. E ontem eu recebi um e-mail deles dizendo que a partir do dia tal de janeiro eu vou ter o dinheiro em qualquer agência do banco para eu ir lá com o meu CPR e tal. Como se a gente tivesse tempo para ir buscar dinheiro que eles tomaram da gente. A verdade é essa. Isso é roubo, isso é um absurdo. Cadê o PROCON, IDEC, Ministério Público? Tem que ir para cima de todo mundo. A ESA Eletropaulo disse que o plano odontológico é oferecido pela MetLife e não por ela. E que a distribuidora de energia apenas disponibiliza a conta de luz como meio de pagamento. Em relação à cobrança para a Ana Lúcia, a Eletropaulo falou que o serviço foi cancelado e que o valor vai ser devolvido pela MetLife na próxima conta. Já sobre a cobrança que você viu aí para o Aguinaldo, a própria MetLife disse que programou a devolução da grana. Explicou que os planos só são cobrados nas contas de energia com autorização do cliente. Mas ninguém autorizou. E quem não reconhece, né, ou se arrepende da contratação, pode pedir o cancelamento. Eita cara de pau, Tiago Schoer. Que raiva que dá. Estou louco para ver minha conta de luz em casa, hein? Eu também. Mas vou olhar direitinho também. Eu também. Ver bem.